Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Mega Man X8 Vamos continuar nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power escrito, foda-se lá, já vem com o like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha, dá aquele gostei, continua sua página no Facebook, se inscreve no canal E dessa vez vamos voltar novamente para o Parque de Noé aqui galera, a primeira telinha do jogo, por quê? Porque ficou, ficou uma peça, ficou algo nessa tela pendente velho, então vamos aqui com o Mega Man E vamos dessa vez com o Zero, isso vamos levar o Zero, ficou uma peça, ficou um, um, uma, uma, um ferro raro né Um Raid, então vamos tentar pegar ele, agora a gente precisava do capacete do Mega Man pra quebrar o teto lá pra poder pegar né Então vamos tentar pegar ele agora velho, vamos lá, vamos que vamos Ready Vamos aproveitar aqui pra mostrar as armas que a gente tá pegando dos chefes, essa aqui é a primeira arma Vocês tão vendo, pá Vamos criar aqui agora o... vamos carregar ela e soltar ela mais forte Ela vem, às vezes ela traz um item pra gente, ó, como vocês podem ver Vamos pra segunda A segunda é a do fogo, se a gente carregar ele solta fogo pros dois lados, ó Tá vendo, legal A terceira é essa daqui, ó Ela vai destruindo os inimigos e se a gente carregar ela, ela forma tipo um campo de força, tá vendo E a normal né, essa aqui é a normal, agora vamos mudar pro Zero, vamos mostrar as armas do Zero Esse aqui é o ataque normal do Zero Esse aqui é o... um ataque especial do Zero Pera aí, antes de mostrar as outras Esse aqui é um especial, esse aqui é outro, esse aqui é o de fogo Esse aqui é um Pera aí, esse aqui é outro E tem mais um, não tem? Deixa eu ver se tem mais um, deixa eu ver quantos que ele tem Como que é essa daqui? Eita, apertei errado Acabou aí, armas Isso aqui é a normal Pera aí Aperte o botão da arma especial quando estiver no chão para atacar os inimigos com... Tá, essa aqui é outra Aperte o botão da arma especial para executar um ataque de fogo Tá, essa é uma Desvia... ah, tá, tá E a outra que a gente conseguiu, a gente desvia das balas Os inimigos atiram e a gente desvia E as armas que a gente pegou extra para ele Uma é essa daqui, ó, o martelo A gente pegou o martelo, tá vendo, ó Só que ele não dá combo A gente dá um golpe só e tem que esperar um pouquinho Mas ele é bem legal, ó, vocês querem ver, ó É inimigos fracos, uma porrada só Ele já... ele já mata esses inimigos aí com... com ataque só Ele... dependendo dos inimigos é bem efetivo E o segundo é o leque Se a gente ficar parado com o leque, ele cria esse campo de força E a gente... é... os inimigos estiverem atirando na gente A gente fica imune Ele, ó, o ataque normal, o ataque especial dele O ataque para baixo, ó Ele faz uma... ele faz uma versão, né, dos outros ataques Tá vendo, ó Bem legal, né E só foi essas daí Beleza? Então vamos colocar aqui de novo aqui o Mega Man Beleza? Nossa, o Mega Man agora já tá bem forte Boa Vamos enfrentar de novo o Grandão aqui, ó Vamos ver se é isso mesmo É, dessa vez não vamos enfrentar não, que bom Ai, velho, pra que eu desci? Beleza Vamos aqui tentar ir o mais rápido possível Chegar lá pra pegar o Metal Raro, né Beleza, beleza Estamos indo bem aqui Boa, boa Vamos colocar aqui o Zero Zero aqui é... eu acho melhor colocar o Zero aqui nessa parte Mais rápido, né Mais rápido, né Boa Tem mais? Tem Ainda tem mais Rapaz, não acaba mais não Aê Boa, pegamos aqui uma... uns dinheirito agora é logo aqui, ó Já vamos vir aqui, ó Vamos colocar o Mega Man aqui, ó Tá vendo, ó Vamos colocar aqui só pra ela falar Boa, já quebramos, tá vendo, ó Rapidão Boa Ali, ó Um Metal Raro Beleza Conseguimos um novo chip com o Zero, né Vamos tentar passar aqui o mais rápido possível dessa tela aqui Só pra não ficar enrolando muito Aqui a gente já pegou a armadura daqui, ó Tá vendo, ó Já pegamos Beleza Aqui vamos... vamos ter que matar mais uns bichinhos aqui antes de passar de tela Boa O Zero aqui é rapidão essas espadadas aqui A gente vai precisar do Zero A gente vai ter que voltar na tela do fogo também A gente vai precisar do Zero pra voltar lá naquela tela Boa Já era, parque Boa 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 Colocar o Mega Man aqui que ele é É mais eficiente aqui contra esses bichos Boa Boa Perdeu o Playboy Aqui tem alguma coisa, não sei se eu já consigo pegar Não sei se tem que ter um personagem específico pra me pegar aqui Vamos ver aqui Não, não abre Não sei se eu tenho que vir aqui com o Axe ou alguma coisa assim Porque eu não tô conseguindo abrir essa porta aqui, né Beleza Beleza, beleza Estamos quase passando aqui, ó Mano, será que eu consigo? Ai, quase que eu rodava agora Eita, eu rodei Eu rodei, eu rodei Não Não, não vou tentar de novo não Como eu já peguei tudo que eu queria pegar nessa tela Então já não Não me tem mais utilidade Boa, 100% da tela tá abrida Beleza Completamos 100% dessa tela E vamos tentar pegar Vamos ver aqui O que que a gente desbloqueou com aquela Com aquele paradinha que a gente pegou Martelo O que que foi? Será se não foi pro zero? Vamos ver pro Axia Aqui, ó É... amortecedor É... quando a... Quando atacado você não vai mais cair Para... ah, legal Só que eu não tenho dinheiro pra comprar E você parar na way aqui pra ele Então vamos aqui Vamos para os próximos Vamos voltar na tela Do fogo Vamos colocar o... Eu vou... Vou levar você E vou levar você dessa vez Vamos aqui voltar na tela do fogo Que a gente tem um... Um item que ficou pendente Então pra isso a gente precisa do Axel, né Porque é aquela tela que vai subir naqueles elevador lá E enche o saco, velho Ali é bem chatinho mesmo De... De... Fazer, né, mano Aquela telinha Ah, apareceu uma foto ali Do fundo lá do Mega Man O Axel, do Paranormal e tal Beleza? Vamos colocar aqui Vamos descendo aqui a bagaça Beleza, beleza Essa tela aqui é... Essa parte aqui é bem chatinha mesmo, velho Não gosto, mano Mas infelizmente A gente tem que voltar nessa tela Não dá pra poder completar a tela, né, velho Calma, muita hora nesta... Calma, muita calma nesta hora Beleza Boa, tamo indo bem, tamo indo bem Ó Perdeu, Playboy Pia da mãe Boa 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 Tamo indo bem, velho Tamo indo bem, aparentemente tamo indo bem Beleza, vamos descendo aqui a bagaça Boa Boa Boa, moleque Aí sim Vamos lá, vamos lá Vamos mudar aqui, ó Vamos colocar Aqui, ó Vai ser duas porradas Porque uma ele tá com escudo, né Aqui a gente vai ter os foguinhos dos... Boa Fogo nele Fogo nele Fogo nele Ai ai Passou Passou Ah, moleque, é de boa, ae, é ali na frente que a gente vai precisar do zero, vamos descer aqui normal, só não posso morrer nesses espinhos, deixa o saco esses espinhos, boa. Boa, dessa vez não fui congelado, que bom, agradeço, é só eu falar, é aqui ó, eita, muda, muda, boa, aqui ela vai falar que tem um piso aqui que a gente pode quebrar, então vamos aqui ó, o que é o que a gente bate, tem um, aqui ó, isso, eita, que boa, quebramos, beleza, pegamos aqui um metal raro, beleza, habilitamos um novo chip, né, essa tela aqui já tá completa, velho, eita, calma aí, boa, essa tela aqui pra gente já tá completa, a gente não precisa fazer mais nada, então vamos dar um exit aqui na tela, será que a gente consegue dar um exit, deixa eu ver, aqui ó, eita, apertei errado, vamos voltar para o nosso laboratório, tela concluída, já conseguimos pegar tudo que tinha que ser pego nessa tela, ó, vocês podem ver ali ó, 100% da tela, e vamos ver se a gente conseguiu desbloquear, o que que a gente, eita, vamos ver o que que a gente conseguiu desbloquear aqui antes, vamos lá, eu acho que é, ah, foi pra cá, eita, cadê, é, foi isso aqui ó, isso vai prologar a sua invencibilidade depois de um golpe, ah, legal, só que eu não tenho dinheiro pra isso, então vamos para o nosso chefe da tela, vamos escolher um aqui, é, pare o alvo e restabeleça o sistema de energia da cidade, essa tela aqui é bem complicada, velho, eu vou tentar, mas não garanto muita coisa não, que ela é bem complicada mesmo, vou salvar primeiro aqui, essa é aquela, é uma das telas que você tem que usar veículos, velho, e é meio chatinho, mano, não é que é chatinho, é que é difícil mesmo, velho, é, eu vou levar o Mega Man, a armadura, Mega Man sem armadura, Mega Man com armadura, claro que é com armadura, né, levar o Mega Man, e vou levar, o Zero, vou levar o Zero nessa tela, essa tela aqui não tem nenhuma armadura pra ser pega do Mega Man, também não tem nada de especial, é só passar e enfrentar o chefe nessa daí, mas ela é bem chata, bem complicada mesmo, velho, esse aqui é o nosso chefe da vez, Gigabolt Manowar, Gigabolt Manowar, Manowar, vamos lá, é, vamos lá da cidade de Gabo, tomando cuidado, vamos tentar aqui no começo, acertar ele o mais, o mais, o quanto mais tiro possível, né, velho, porque depois vai ficar complicado a gente conseguir acertar ele, velho, no começo aí dele vai mais devagar, tem poucos obstáculos pra gente, né, então a gente consegue grudar um pouquinho mais nele, agora depois, esquece, velho, depois esquece que a gente não consegue não, mano, olha lá, é raro pegar um tiro nele, velho, é rara, coisa mais rara do mundo, mano, oh, zica, viu, tá com o Zero, mano, que a gente já tá quase morrendo, velho, consegui pegar um, pela primeira vez, essa daqui, velho, e aqui, velho, e aqui, mano, olha, mano, ah, velho, tá de brincadeira, mano, só pode, velho, ai, 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 mano, a gente não acerta nada nele, ó, nada, 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 muito pelo contrário, ele arregaça a gente aqui, velho, olha aí, mano, a gente bate demais, mano, é muito montáculo, tá de brincadeira, né, meu parceiro, tá de brincadeira comigo, né, mano, essa aqui, essa parte aqui é muito chata, velho, ele fica tonto, mano, ele não sabe para onde a gente tem que ir, velho, e não pega os tiros nem ferrando, ó, não pega nem ferrando, mano, meu dedo é doendo já, velho, já tô cansando aqui, mano, de ficar apertando, velho, é muito treta, mano, na boa, velho, ufa, conseguimos, você está chegando perto do alvo, só mais um, mano, ainda, ainda, velho, ah, não, consegui, mano, sem mentira, velho, essa deve ser a oitava ou sétima vez, mano, que eu tô tentando, velho, pra poder conseguir uma vez chegar nele, mano, muito difícil, velho, muito difícil, mano, essa tela, e essa tela é só enfrentar ele, velho, não tem armadura, não tem nada, mano, a gente vai chegar nele pra morrer, tá ligado, porque não tem nada. Vamos tentar o zero aqui? Aí, ele tá inventivo. Boa. Opa, será que a gente achou um ponto fraco dele? Opa! Ah, foi até bom ter trazido o zero, então, achamos um ponto fraco dele. Opa! Cadê ele? Ih, ficou bravo. Ixi, velho. Morri, morri. Mano, achamos um ponto fraco dele, é o zero, é isso? Mano, por favor, eu tenho, continue, eu tenho, continue, tenho. Tomara que seja dele, boa, é dele, velho, ainda bem, mano, porque se fosse de novo dar as navinhas, eu ia ficar muito puto, mano. Eu ia ficar muito puto se fosse dar as navinhas de novo, mano, é sério, velho. Me estressou essas navinhas, velho, mano. Já vou colocar o zero, já que o ponto fraco dele é o zero, carca. Não, não, vai zero, bate nele. Vixe, agora ele tá inventivo. Boa, olha, tá atirando pra caramba, velho. Boa, oxe, eu vou continuar com o zero, parque. O zero repele essas bolinhas dele aí, ó, pelo jeito. Boa, agora ele vai ficar nervoso, é isso? Eita, eita, mano, esses tiros aqui tá pouco. E pra mim, sabe, ah, aparece ali uns raios no chão, onde que vai cair os tiros. Boa. Será que ele... Ih, não pegou, ele tá muito alto. Ih, conseguimos! Nossa, ele é muito fácil, mano. A tela que é difícil, velho. Caramba, galera, vocês viram que tempo, difícil demais, mano. Não tem armadura, não tem nada pra pegar nessa tela, é só o chefe, mano. Que, pelo amor de Deus, que chefe. Difícil, velho, difícil. Missão completa, vocês viram o tanto que, rapaz, se eu tivesse colocado todas as armas que eu sou feio, vocês iam ver. Beleza? Fazer as armaduras que a gente, as armas que a gente ganhou. Arma obtida. Beleza, velho, foi muito difícil, mano. Realmente, muito difícil. Vocês não fazem ideia do tanto que eu me estressei nessa tela, velho. Vocês não fazem ideia. Então, vou salvar aqui. Vamos encerrando por aqui. Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha. Dá aquele gostei. Corte nossa página no Facebook. Se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Falou. Eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.